Olá pessoal, tudo bem? Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Hoje é o bate-papo da fertilidade. Vamos falar sobre dúvidas de preparo do endométrio. O endométrio é aquela camadinha que cresce para que teu útero esteja preparado para receber o embrião. Hoje nós vamos conversar sobre isso. E para quem não me conhece, eu sou o doutor Júlio Vosia, ginecologista. E trabalho há mais de 15 anos ajudando casais para engravidar. Tratamentos de fertilidade, desde os mais simples até os mais complexos. E agora, hoje nós estamos já com o bate-papo da fertilidade desde o ano 2016. Não faço as contas, mas 2016, compartilhando toda semana informações e formas que a gente consiga que vocês entendam cada vez melhor, que vocês tenham cada vez menos medo e que vocês tenham cada vez mais conhecimento. E conhecimento lhes dá o poder de tomar o melhor caminho para vocês realizarem seu tratamento, se for necessário para engravidar. E que quanto mais você sabe, melhor é. Mais fácil você entender o que está acontecendo com vocês. E vamos com as primeiras perguntas. Perfeito, já estão aí. Vamos com as primeiras dúvidas sobre preparo do endométrio. A Simone, no Facebook, ela perguntou. Doutor Júlio, qual é o tamanho adequado do endométrio para receber o embrião? O tamanho adequado do endométrio é entre 7 e 8 milímetros. Mas, doutor, de onde aparecem esses 7 a 8 milímetros? Quando a gente tem essa camadinha que está crescendo na metade do mês, ou seja, no momento de ovulação, é quando ele cresceu o máximo. No momento de captação dos óvulos é onde ele cresceu o máximo. E a gente tira esses números de 7 a 8 milímetros dos ciclos de fertilização in vitro, onde a gente tem folículos e temos uma estimulação maior. Então, tudo tem uma correlação. Se eu tenho mais folículos, tenho mais óvulos, tenho maiores chances de gravidez. Mas, a gente não consegue saber exatamente qual é a espessura que você tem na tua casa. Então, se sabemos, por exemplo, quando seguimos o ciclo natural, muitas mulheres podem ter um endométrio talvez de 6 milímetros, outras de 5,5 e ainda assim elas conseguem gravidez. Então, depois da entrada das dúvidas, a gente vai chegar para mais detalhes e falar para vocês algumas outras detalhes ao respeito da espessura também. A Sirley nos pergunta, o uso do anticoncepcional contínuo ajuda a melhorar a endometriose? A endometriose é a presença de células do endométrio fora. Não é exatamente uma questão que tenha relação com o endométrio, mas a endometriose, ela com anticoncepcional comum, ela não melhora. Ela diminui tuas cólicas. Mas o problema da endometriose não são as cólicas, é que ela está crescendo, crescendo, crescendo e dói quando você menstrua. Mas, que você não menstrua não quer dizer que a endometriose não está evoluindo. Então, o que temos que fazer? Utilizar um tipo de comprimidos que são específicos para a endometriose ou anticoncepcionais unicamente com progesterona. Esses, sim, são específicos para isso. Muito bom. Cris perguntou no Instagram, Doutor, pouco fluxo menstrual entre primeiro e terceiro dia? Pouquíssimo. Só no segundo dia normal, mioma subseroso interfere no endométrio? Em novembro, faz 40 anos, hormônio antimuleriano 4.53. Não, não tem nada a ver o mioma se ele está subseroso, quer dizer que está fora, então ele não interfere no endométrio. Que você tenha o primeiro a terceiro dia pouquíssimo, só no segundo normal, um sangramento normal. Isso é normal. Elizabeth diz, Olá, doutor, gostaria de saber quando o endométrio está pronto para recebimento do embrião? A gente sabe que o embrião, ele vai, o endométrio ele vai crescer durante o começo do ciclo menstrual, vocês vão ter sangramento, ele fica bem fininho, mas ele vai começar a crescer junto com os folículos. Quando os folículos estão altos, a gente tem aí a possibilidade, ou seja, grandes, tem a possibilidade do endométrio ir crescendo. Quando você ovula o folículo que rompeu, ele manda um sinal hormonal para o endométrio, ele muda os hormônios, passa de só estradiol para estradiol e progesterona, e aí em cinco dias o endométrio sabe que está chegando um embrião. Keila nos diz no YouTube, ela diz, Doutor Júlio, eu gostaria de saber qual a melhor alimentação e suplementos para deixar o endométrio preparado para transferência. Muito boa pergunta, muito, muito boa pergunta, porque quando nós começamos os tratamentos de fertilização in vitro, a gente sempre recomenda, já desde a primeira consulta, os pacientes que estão ainda em pesquisas para engravidar, a gente já recomenda mudanças na alimentação e também suplementações. Então, qual sempre é a conhecida cientificamente como melhor alimentação? Alimentação de origem mediterrânea. Muitas sementes, muitas verduras, também tem frutas, mas você tem que adaptar isso para a tua realidade, vocês não vão conseguir comer como só se fosse uma dieta 100% mediterrânea. E também, não adianta a gente fazer só alimentação de uma parte e, por outro lado, tomar Coca-Cola, por exemplo. Então, temos que tentar fazer o conjunto. Também suplementação, vitamina C, vitamina E, o metilfolato, que é o ácido fólico, antioxidantes com enzima Q10, todas aquelas vitaminas que a gente faz para que todas as tuas células estejam melhores. Sim, posso também utilizar outras mais pontuais que a nossa nutricionista vai ser que vai dirigir melhor, dependendo do perfil da paciente, o tipo de alimentação que terá. Então, quais são os melhores suplementos? Os que vocês consigam tomar, o que teu médico te passa, e alimentação. Ai, doutor, mas eu quero tomar só inhame, abacaxi, tudo isso. Sim, mas não adianta você fazer inhame ou consumir abacaxi se você, no final de semana, vai comer do pacotinho, vai comer McDonald's, vai comer com refrigerante todo dia. O inhame não vai servir pra nada. É muito melhor você tirar outras dessas, outras dessas, desses medicamentos, né? Vamos ver o que é esse Prolutex. Eu não sei o que é o Prolutex, né? A Catiu se perguntou no YouTube pra que serve a injeção de Prolutex no preparo do endométrio. Tem que perguntar pro médico que fez. Eu imagino que é progesterona injetável, mas tem que perguntar pra seu médico, porque os nomes comerciais não são sempre todos no mesmo lugar. Vou fazer uma segunda transferência. Minha médica diz que provavelmente irei usar essa medicação. Provavelmente é progesterona. Existem algumas mulheres que não têm um nível de progesterona bom avaliado nesse momento, porque é típico que minhas pacientes chegam e dizem Dr. Júlio, eu não consigo, minha progesterona tá sempre baixa, tá sempre baixa. Eu digo, mas quando que você fez progesterona pra avaliar a progesterona? E ela diz, não, mas eu vi meus exames quando a gente estava fazendo a FIV, que o doutor checou os níveis hormonais e vi, a progesterona tá sempre baixa. Claro, mas eu digo, a progesterona nessa fase sempre tem que estar baixa. Não é que a gente não pode pretender uma progesterona X no momento Y, né? É como dizer, não sei como dizer, é como dizer, olha, essa casa tá muito escura, a rua é muito escura, doutor, minha rua tá sempre escura. assim, como que você vai avaliar? De noite? Vai de dia pra você ver, é uma área tudo bem, tudo boa, com muita luz e tudo, não é uma casa escura, por exemplo, né? Pondo um exemplo pra vocês entenderem. Então, a progesterona tem que estar alta e no nível X, quando esteja o momento de estar alta. Vamos ver a Paula, a Paula diz, a Paula diz, Boa noite, doutor Júlio, estou no meu terceiro dia do ciclo, sexta-feira irei iniciar o preparo do endométrio, tenho 44 anos e meus embriões foram congelados aos 42 anos. Que bom, ela se adiantou, né, com o congelamento dos embriões, ou seja, por mais que não engravidasse no momento, ela fez sua fertilização antes pra ter maiores chances de gravidez. Temos, diz, tem classificação A de 4 dias, 9 embriões, uma ótima quantidade, sou laqueada, quais minhas chances? A gente depende, porque se você tem todos esses embriões, se você tem 9 embriões, você tem boas chances de ter que alguns deles, alguns deles, ou seja, mais do que um, tenha uma boa, uma boa informação cromossômica. Quando a gente tem só um ou dois, fica um pouco mais difícil acertar nessa primeira transferência aos 42 anos todo, de ter já um embrião que tenha uma informação genética normal, mas quando a gente tem 9, estamos muito mais tranquilos. E mais uma pessoa laqueada que ela teve uma, já teve gravidez, né, imagino que pelo menos uma, e aí tem 9 embriões. Com 9 embriões, as chances provavelmente são muito bons. Não sei, pelo número, pelo número, bom, o que ela diz, foram congelados aos 42 anos, imagino que são óvulos próprios, 9 é um número fantástico. Muito bem, o, mando aqui um abraço para o pessoal de Roraima, do extremo norte, que aí a Carla que está aí nos assistindo também, a Sabine, todo o pessoal que está aí nos acompanhando no YouTube também, no Facebook, no Instagram. Agradeço a presença de todos e todos que estão aí. E para quem acabou de entrar e não me conhece, eu sou o doutor Júlio Voget, ginecologista e ajudo os casais a engravidarem com tratamentos de fertilidade. Hoje estamos discutindo a respeito do endométrio. E vamos agora com mais perguntas, o pessoal que já mandou em todas as nossas redes sociais, a gente escolheu as 10 melhores para responder para vocês. E depois, quem deixa aqui na caixinha de perguntas, as perguntas, nós vamos responder as do Instagram e no YouTube também, se é que vocês desejam, se é que vocês desejam mandar suas perguntas. A Natália, que me mandou uma pergunta no Stories do meu Instagram, uma mulher que tem adenomiose, o preparo do endométrio é diferente? Não, o preparo do endométrio é igual. O que muda? Provavelmente, nós, dependendo do grau de adenomiose, porque não é toda adenomiose que a gente precisa tratar, dependendo do ultrassom, do grau que a gente tem, é que nós vamos tratar mais ou menos o cuidado de adenomiose, ele é com um bloqueio ou com o uso de um anticoncepcional específico para endometriose e ele melhoraria as chances da gente conseguir uma gravidez. Melhoraria. Não é que se você tratou tem 100% de chance, se você não tratou tem 0% de chance. Até que hoje existem muitas, muitas linhas de estudo, médicos ou grupos universitários que estudam que dizem, olha, não tem que tratar adenomiose, não vale a pena, não serve, não aumenta, não melhora as chances de gravidez. Hoje, nos casos que tem uma adenomiose um pouco mais, ou seja, moderada ou mais intenso, aí sim a gente cuida. Casos leves muitas vezes pode ser definido não tratar dependendo da necessidade. Muito bem. Então, vamos agora com a última pergunta. Não, faltam duas. Toda a FIVI, diz a Ana no Stories, Toda a FIVI precisa desse preparo? Não, não é toda a FIVI que precisa do preparo do endométrio, porque toda a FIVI que fez congelamento sim precisa. A que não fez congelamento de embriões ela não vai precisar. Tem alguns casos que a gente congela sempre, por exemplo, nossos tratamentos com Duo Stim, ou seja, faz uma captação cinco dias depois de ter feito uma captação, continua estimulando e conseguimos captar óvulos duas vezes no mesmo mês. Essa paciente vai congelar seus óvulos, depois no próximo ciclo, na próxima menstruação, depois das duas captações, vamos preparar o endométrio e depois sim transferir. Última pergunta, agora, a Mirelli diz, endométrio cresce bem e depois diminui antes da TEC. É preciso estereoscopia? Mirelli, é um ponto muito difícil e é importantíssimo que a gente é importantíssimo que a gente entenda o que que está acontecendo. Provavelmente, existe algumas mudanças hormonais, algumas mudanças hormonais que fazem que teu metabolismo mude e aí o endométrio começa a ficar mais baixo. infelizmente, tem casos, tem mulheres que é bem difícil de manejar, mas tem que ter paciência porque o endométrio, infelizmente, ele cresce uma vez por mês, então não é que você continua e aí não deu certo e vou fazer outra coisa e outra coisa e outra coisa, não, você tem uma chance esse mês, no mês que vem tem que mudar, no mês seguinte você muda e às vezes isso demora, infelizmente, tem um desgaste muito importante, mas desgaste principalmente de tempo. Então, muito feliz com a presença de todos, vamos agora com as perguntas que deixa aqui na caixinha de perguntas do Instagram e que vou responder as perguntas aí para vocês, muito obrigado pelas pessoas que estão aí, a Mônica, neuropsicopedagoga, Ivane, Josi, Alnei, um grande abraço, doutora Flávia também, Helena, Renata, Zana, Letícia, Sami, todo mundo aí, muito obrigado por estar acompanhando, vamos então com a primeira pergunta, quando é indicado videolaparoscopia e esteroscopia para diagnóstico? Quando a gente ainda não sabe qual é a causa para engravidar, muitas vezes nós vamos pedir uma laparoscopia e uma esteroscopia, por exemplo, para diagnóstico de endometriose ou saber as trompas ou se suspeitamos alguma outra alteração. quando é indicado imunológico do endometrio, quando suspeitamos ou porque a paciente tem alguma alteração, alguma doença autoimune ou quando suspeitamos falhas de implantação. Não é o mais frequente a alteração imunológica no endometrio, não é uma coisa frequente, em geral tem que descartar muitas outras coisas antes que são muito, muito mais frequentes. sempre recomendamos dois embriões, em alguns casos colocam três e uma coisa importante é que sempre o objetivo é ter um único bebê, então se os embriões são muito bons ficamos só com dois, se temos biópsia fazemos transferência só de um. Doutor, é possível fazer inseminação intrauterina aos 39 anos sem causa aparente? Sim, é possível fazer, só que temos que entender também que aos 39 anos as chances de gravidez provavelmente seja perto de 10% com a inseminação, então quando você não tem causa talvez você vai perder tempo fazendo inseminação. Então em muitos lugares onde você vai investir dinheiro para fazer uma inseminação talvez não vale a pena, vale a pena investir numa fertilização in vitro. Agradeço a pergunta de todos, agradeço a participação de todos, fico muito, muito feliz pela sua participação, um forte abraço e espero vocês na próxima live toda quinta-feira às 21 horas. Tchau, Tchau, Obrigado.